Desde um anjo avistado até um lugar assombrado Eita preula, salve galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje preparei vídeos especiais pra vocês, só os melhores do mês Mas antes eu quero lembrar que esse vídeo é patrocinado pela Blaze Que é uma plataforma de jogos incrível Só que são jogos para maiores de 18 anos Tá bom? Se você é menor de idade, não jogue o Blaze Inscreva-se no Blaze com meu código, esse código aqui E receba de boas-vindas um bônus de até mil reais mais 40 rodadas grátis Você pode jogar o Blaze no tablet, no celular, no computador Hoje eu vou jogar no computador E pra depositar é muito fácil, você vem aqui ó No canto direito, no site aqui do Blaze A opção, botão vermelho, depositar Você faz um pique, o dinheiro cai na hora e você já começa a jogar Galera, hoje eu quero jogar o jogo Slide Que é um dos novos jogos da Blaze Bora lá, ó Vou colocar mil, coloquei 20 mil na quantia E o meu alvo é 7, ou seja, eu quero que multiplique por 7 Sobrou 2.354 na conta, está girando em um segundo Bora, bora que agora Bora que agora 3 não, 3 não, eu não vou perder 7 7,73 Galera, eu pulei pra 16 mil Cara, 16.354,3 centavos Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Tá ótimo, vou parar aqui mesmo E não se esqueça, se você ganhou algo aqui no Blaze Se você ganhou algum valor, as retiradas são muito rápidas E se você tiver alguma dúvida, o Blaze tem suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Blaze sempre com os jogos mais divertidos e recompensadores pra você aí Não se esqueça, se inscreva no Blaze com o meu código, esse aqui, FERPA E receba um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis Bora pro vídeo, que nóis Casa Assombrada Os créditos desse vídeo vão para o TikTok de Arashi Afinan Arashi é um pai de família que acredita que sua casa está assombrada por um espírito de criança E ele mora na Malásia Certo dia, ele escutou vozes de crianças na sala que não eram a voz de seu filho E ele decidiu registrar o momento com o celular porque isso já havia acontecido antes Preste atenção no replay porque aparenta ter alguém parado em pé atrás da cortina Mas assim que ele abre a cortina, simplesmente não há ninguém lá Dias mais tarde, ele gravou esse outro vídeo Se por acaso foi um vídeo verdadeiro, parecia ser mais um espírito poltergeist A princípio parecia ser algo andando no forro do teto Na sequência, uma das chaves até chega a cair Agora repare nessa outra evidência Meu Deus, uma imagem repare que aparenta ter alguém ali embaixo do lençol Mas do nada o que está ali simplesmente desaparece Seria essa uma grande manifestação do mundo sobrenatural Momentos mais tarde quando o pai voltou no mesmo cômodo, olha o que aconteceu Quando o pai quer saber, o pai vai abrir a cortina Quando o pai vai abrir a cortina, o pai vai abrir a cortina Andiam pula Ketut lá Dubez, ambil limão dubez Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide Supostas criaturas ou extraterrestres Vários inscritos do canal me enviaram o vídeo que vocês vão ver a seguir Disseram que o vídeo está circulando nas redes sociais E também que foi gravado em uma cabana no meio de uma floresta Supostamente a câmera de segurança da cabana fez essas imagens que vocês vão ver a seguir Reparem que aparece algo muito estranho Realmente aparenta ser uma criatura verdadeira O que me surpreendeu foram as mãos e a cabeça Mas não tenho como afirmar se se trata de um vídeo verdadeiro ou não E já a nossa próxima evidência foi gravada por um rapaz que vive no campo Prestem muita atenção Oh, wow, stand right there What do you want? Olhando pelo vídeo aparenta ser realmente uma criatura extraterrestre Quando o jovem tenta se comunicar Ela simplesmente começa a andar e sai dali What the fuck? Why are you walking away? What the fuck is it going? Do nada a suposta criatura sai dali e não a vê mais E aí você que está assistindo o vídeo acredita em criaturas? Se você acha que são reais ou não Não deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários Mulher vê anjos Há alguns dias atrás Erika Ponce postou um vídeo de sua mãe que deixou muita gente intrigada Na verdade ela não queria gravar a mãe dela Mas ela disse que o comportamento dela era algo que ela jamais havia visto antes Erika e sua mãe sempre faziam as coisas juntas A mãe dela tinha uma vida normal mas de repente algo mudou A mãe dela acabou ficando doente e foi se debilitando pouco a pouco Primeiro começou a andar de cadeira de rodas e depois só ficou na cama Um certo dia a mãe dela estava muito mal e fraca e começou a ver algo flutuando Sobre ela O que você vê? Anjos Anjos E onde eles estão? O que eles estão? Eu estou sentindo A filha de rosa? Eu não vejo nada, mãe Eu não vejo nada, mãe Eu não vejo nada Eu não vejo nada Você vê eles? Eu não vejo nada 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 Realmente um fazendeiro levou um baita susto assim que acordou Ao andar em uma de suas plantações ele avistou algo que jamais havia visto antes E isso aconteceu em uma fazenda localizada na Inglaterra Apareceu esse enorme agroglifo que se trata na verdade de um desenho enorme de animais O nome da plantação que aparece do nada de um dia para o outro Acredita-se que são mensagens de seres de outros planetas Repare na complexidade desse agroglifo, desse enorme desenho Acredita-se que cada círculo que está ali representa um planeta Mas os especialistas ainda não tem certeza disso Os créditos do vídeo a seguir vão para o Tik Tok OVNI Brasil 1995 Pessoal, estou em Atibaia e na hora que eu vi isso eu peguei o celular na mão para mostrar Olha aqui ó, aqui é a pedra grande O que que é isso aqui ó? Bem aqui em cima, meu dedo está na frente Passando ali O que que é? Eu sei que não é asa delta, não é paraglider nem nada pelo tamanho Essas fotos que vocês estão vendo são fotos da pedra grande localizada em Atibaia Repare que não há nada ali com esse formato muito menos flutuando Será que é o que a gente está pensando? Pessoal, estou em Atibaia e na hora que eu vi isso eu peguei o celular na mão para mostrar Olha aqui ó, aqui é a pedra grande O que que é isso aqui ó? Bem aqui em cima, meu dedo está na frente Passando ali O que que é? Eu sei que não é asa delta, não é paraglider nem nada pelo tamanho né? Estranho, estranho demais Repare com um zoom que claramente aparenta ser um tipo de OVNI Será que são seres de outros planetas? A próxima evidência foi gravada na Bélgica Não sei se vocês perceberam mas ultimamente a notícia de OVNI está em todo lugar Até mesmo um novo filme da Disney que vai ser lançado em 2024 fala sobre abilução alienígena Os jornais, na mídia em geral e no cinema parece que estão nos preparando para algo E esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de uma casa louca Localizada no México Do nada aparece uma esfera misteriosa como a luz brilhante no meio Essa luz pisca rapidamente e a esfera vai descendo até o chão O dono da casa afirmou que não sabia o que era aquela coisa Agora se são coisas de seres de outros planetas ou não Como sempre você decide O Poltergeist Os créditos do vídeo a seguir vão para o canal Dark Ghost Paranormal Ele decidiu voltar nessa casa abandonada onde ele acredita que existe um Poltergeist Você sabe que não é muito suficiente E esse mundo vai ter uma olhada O que ele vai ouvir ele O que ele vai chegar num próprio É muito mais legal O que ele vai chegar lá O que ele vai começar lá Tem que ver que ele vai vir com a vilão Não é muito legal Ás que emotionally Pessoal Um desigual É muito legal Ele vai descansar Pessoal Na sequência ele fez um tipo de armadilha eletromagnética, colocou o ursinho que estava no berço na armadilha para tentar atrair o espírito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar o meu dedo. Vou colocar o meu dedo e o meu dedo. O meu dedo e o meu dedo. O meu dedo. Parece que funcionou a armadilha porque do nada começaram a acontecer várias manifestações poltergeist. A CIDADE NO BRASIL 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 Franco decidiu fazer uma investigação sobrenatural em um antigo cemitério que está localizado na Argentina. Se possível, coloque fones de ouvido ou aumente o volume porque é possível escutar barulhos estranhos e até mesmo sussurros. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O SPIRITBOX disse que espíritos de crianças estavam ali e Franco afirma que houve um choro de bebê. A CIDADE NO BRASIL Agora disse má energia, provavelmente algum espírito mau estava chegando próximo a ele. A CIDADE NO BRASIL Claramente deu pra ouvir um sino tocando, mas quando ele chegou lá não encontrou nada que explicasse o barulho. CIDADE NO BRASIL E isso realmente se sente mais frio CIDADE NO BRASIL 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 Além de a próxima foto estar mais frio, repare que o K2 executou uma energia alta. Tempos mais tarde, Franco decidiu utilizar a SLS câmera. Tempos mais tarde, Franco decidiu utilizar a SLS câmera. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Preste atenção porque a SLS detectou algumas presenças no local. Primeiro parecia que um espírito estava ali em pé e logo após outro parecia estar sentado na cadeira. CIDADE NO BRASIL 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 ALGO NO CORREDOR CIDADE NO BRASIL 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 Momentos antes, o cachorro dela tinha latido pra porta, mas quando ela foi verificar, não tinha ninguém lá. Quando estava sozinha em casa, ficava assustada porque ouvia barulhos como se tivesse alguém batendo na porta, mas assim que ela olhava no olho mágico, não tinha ninguém lá. Dá pra ouvir a voz de uma mulher gritando e uma menina chorando. O grande problema é que o apartamento dela é o único que mora gente nesse andar. Assustada, ela chamou o segurança do prédio. Quando o segurança viu o vídeo, levou um baita susto. O segurança contou pra mulher que há 12 anos atrás, uma menina e a mãe dela perderam a vida dentro do outro apartamento. E o grande suspeito de tudo foi o marido da mulher que acabou fugindo. Um local assombrado ou não, como sempre, você decide. A babá eletrônica. Uma enfermeira chamada Mary Kate Jean de Minnesota, Estados Unidos, uma noite estava na sala tranquila vendo TV quando do nada o outro filho dela viu algo estranho através da babá eletrônica. Enquanto isso, a filha dela, Evelyn, estava no quarto. O filho mais velho e a mãe viram que algo estranho estava rodeando sua filha. Um estranho vulto passa próximo à cama dela. Um estranho vulto passa próximo à cama dela. Não sei se vocês perceberam, mas o que passou ali parecia ser um gato que atravessou a porta. só que a família não tem gatos. Ou seja que ninguém sabe o que era aquela coisa. Claramente algo assustador apareceu ali e foi detectado pela babá eletrônica. A criança acabou vendo tudo e descreveu como um monstro. Disse porque estava com muito medo porque tinha um monstro na janela. E aí você que está assistindo, o que acha? estranho ovni. Este jovem chamado Chris Gonzaga um certo dia viu algo estranho no céu e decidiu gravar tudo com seu celular. Este é o seguinte dia. Olha o que está. Olha o que está aí arriba. Olha o que está. Olha o que está aqui. E de allá é de onde estavam saindo. E dos da noite. não se vê mesmo no céu. E aqui se está indo bem. Repare nesse misterioso objeto que tem um formato muito estranho. O mais estranho é que o objeto que o objeto não emitia nenhum tipo de som. então não o cara era de forma orgasmo no céu já philosophical. Olha o que está tudo aqui? Um globo não poderia parecer assim algo de ouvo? por que... não tem luzes no meio? Em 1995, em São Paulo, foi filmado algo muito parecido. Olha lá, não é? Cinco! Nossa, parece mesmo! Meu Deus do céu! Cadê o tomadinho? Olha lá! Aquele negócio, tá vendo? Peraí, 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 vou buscar outra vez. Não! Sai fora! Pegou? Não! Não! Pera! Primeiro, preste muita atenção na parte de cima do objeto que ela é achatada. Peguei, peguei, peguei. Aí, tipo de novo, reforça, aí parece um... Aí, você me desculpa. E parece... Acabou! É um avião inclinado, mano! É um desculpador mesmo, gente, pelo amor de Deus! É um avião inclinado! Que avião inclinado o quê? É um desculpador! É um desculpador! É um desculpador! É um desculpador! Cadê o danado? Perdi! De repente, sem nenhuma explicação, o objeto começa a mudar de forma. Que caoa! Olha! Olha, mano ele tá mudando de móvel pro jeito! Olha, ele mudou! Olha, ele mudou! Olha, ele mudou. Ele mudou! Olha, ele tá mudando! Tá mudando do mundo! repare que a parte que era achatada mudou de forma Ele está vindo para cá Ele muda, gente Olha, ele mudou Mas quando ele vira um círculo Puta merda, que lindo, olha Mas quando ele vira um círculo Mas olha, ele muda Parece aquele círculo Ele está fazendo um círculo Mas o que será que são esses estranhos objetos? Será que são coisas de extraterrestres? Esse vídeo viralizou recentemente no tiktok Na minha opinião é uma menina com maquiagem Mas agora o vídeo do OVNI Esse eu não encontrei explicação Mas aí você, deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários O que você acha que pode ser essa coisa? Casa assombrada Os créditos desse vídeo vão para o canal do YouTube Dark Ghost Paranormal O que é? 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 Vou colocar aqui, vou colocar aqui, ou já vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar o ritual. Ele passou a noite em uma casa abandonada e decidiu fazer um tipo de ritual em frente ao espelho. Espelhos servem de portais para o mundo espiritual. O microfone está aqui. Enquirei o espaço, se você está aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Após vários fenômenos estranhos acontecerem e também escutar uma voz muito assustadora, ele decidiu sair da casa. O Fantasma da Menina A Arashafinam é um pai de família que mora na Malásia. Na casa dele começaram a acontecer vários fenômenos sobrenaturais. Ele afirma que seu filho brinca com o espírito de uma menina. Recentemente ele gravou alguns vídeos muito estranhos. Prestem bastante atenção. Repare que não há ninguém atrás dele. E mais do nada surge uma mão e puxa a boneca. Assim que o pai dele afasta a câmera para ver se tem alguém ali, repare que não há ninguém lá. Dias mais tarde ele acabou gravando esse outro vídeo. Parecia que alguém estava ali dentro do armário batendo na porta. Quando ele foi verificar não havia nada lá. Na sequência a boneca estava dentro de uma gaveta e se mexe sozinha. Mas isso ainda não é tudo. Prestem atenção no vídeo a seguir. Lúbis, tidur no bilet Lúbis. 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 Primeiro repare que o microfone de karaokê simplesmente começou a funcionar sozinho com uma estranha voz. Em seguida, algo joga uma roupa na direção dele. E para finalizar, um carrinho de criança vem na direção dele também. Ele acredita que o espírito da menina está na casa e não quer ir embora. Repare que era de noite e ele disse que o filho dele estava sonâmbulo. De repente aparece um cabelo preto e longo. Supostamente o cabelo da menina. Mas assim que ele abre a porta do armário, repare que não há nada lá que explique aquele cabelo. Um caso real ou não, como sempre você decide. Gigantes. A própria bíblia fala de gigantes, os famosos néfilins. Essa história é contada em Gênesis 6, 4. Resumindo, diz que os filhos de Deus desceram até Erra e tiveram filhos com as mulheres daqui. E esses filhos nasceram gigantes. Esse vídeo que vocês estão vendo foi gravado no início dos anos de 1900. Supostamente um vídeo real de um gigante. Foi gravado no Japão. Mas será que se trata de um vídeo verdadeiro? Robert Wadlow nasceu nos Estados Unidos em Illinois e tinha 2 metros e 72 de altura. Pesava 199 quilos e infelizmente perdeu sua vida cedo demais aos 22 anos de idade. Mas será que homens ainda mais altos que esses existiram? Será que essas evidências e esqueletos encontrados são reais? Em 2012, alguns pesquisadores entraram em uma área muito afastada no Equador e encontraram uma estranha anomalia nas montanhas. Quando eles se aproximaram do local, tiveram uma grande surpresa porque não se tratava de uma montanha e sim de uma pirâmide coberta por vegetação. A pirâmide tem aproximadamente 80 metros de altura e eles não conseguiram entrar nela devido a suas grandes rochas. Ao redor da pirâmide, eles conseguiram encontrar 20% de um esqueleto de gigante. Com base nesses 20% de ossos encontrados, os cientistas conseguiram montar um esqueleto de 7 metros de altura. Atualmente, o esqueleto se encontra em exposição em um museu no Equador. E aí você, não esqueça de deixar a sua opinião sobre esses casos aqui abaixo nos comentários. Casa Assombrada Um homem chamado Daniel Thompson acredita que sua casa está assombrada. Alguns fenômenos estranhos e sobrenaturais começaram a acontecer na casa principalmente com suas bonecas e bonecos. Ele acredita que tudo começou a acontecer depois que ganhou uma estátua de um demônio chamado Baphomet. Prestem muita atenção nas seguintes evidências gravadas aí. Prestem muita atenção nas seguintes evidências gravadas aí. Apenas as 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 seguintes evidências gravadas aí. O que é que vem? It's like knocking at the door Hello? What the fuck? He woke up during the madrugada hearing this strange noise, then he realized that the noise came in this house of a doll. Another day he ended up recording this other video. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I swear I saw the doll blinking. I had to take a closer look. When he gave meia-volta, he saw that the monster that was behind him had pisked. He was looking, kind of paralyzed, without understanding what was happening there. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I could do it. Preste atenção no replay, mas dessa vez com um zoom que a boneca pisca um olho e depois o outro. Ele acredita que um espírito mal está em sua casa fazendo esses fenômenos sobrenaturais. Ele acredita que um espírito quer assustá-lo. Um outro dia a câmera de segurança da casa fez essas imagens quando a mãe dele estava na sala. A mãe dele levou um baita susto após escutar passos pela casa e quando ela virou não havia ninguém lá. Uma casa assombrada ou não, como sempre, você decide. OVNIS Essa seguinte evidência foi gravada durante a noite por um homem em Maldonado, no Uruguai. Registro OVNI anoche, madrugada, na cidade de Punta do Este, Maldonado, no Uruguai. Muito bom registro, por certo. Repare que se trata de um estranho objeto voador não identificado cheio de luzes. Há uma luz no centro que vai para a direita e para a esquerda aparentemente dentro de uma janela. O objeto permaneceu imóvel flutuando no ar sem emitir som. Obviamente que não se trata de um drone, já por o tamanho que tem, não? Não existe um drone desse tamanho. Olha como faz as luzes. Se vê bastante perto porque está, repito, com o zoom ao máximo. Nossa próxima evidência foi gravada no Nepal. Algumas pessoas que estavam próximas a umas montanhas gravaram esse estranho fenômeno. Duas luzes brilhantes que até parecem a mãe do ouro. Repare que elas são tão brilhantes que a luz reflete na montanha. Mas o que será que são essas coisas que voam nessa velocidade e não fazem nenhum barulho? A próxima evidência foi gravada em Londres. Então, vamos ver com o que você sabe. Està 열�indo você dizendo que isso é o UFO. Enjança. Por causa disso? Por conta? O que é isso? É um aeroparse walking atrás. É não de Photoshop. O que é isso? Não de Photoshop, não de Photoshop. Olha, não de Photoshop. Eu acho que são aeroplaneas da quinta. Não, não são aeroplaneas da quinta. É uma quinta. É uma quinta, não é? Repare que são dezenas de luzes misteriosas no céu muito parecidas às luzes do Nepal. E aí você que está assistindo já havia visto fenômenos assim? É nada. É nada, mamãe? Isso não é um avião? Sim, é. É um avião, coi. Sara! Não, não está ouvindo! É Lopi, é Lopi, é Lopi! É Lopi, é Lopi, é Lopi! Vem, vem! Não, 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 não! Lopi, Lopi! Não, não, não! É um avião, coi! É um avião, coi! Sim, é de luzes. Não mames! É um avião de tamanho, coi! Não mames! Sim, é altíssimo, coi! Não, não é um avião! Não, não, não é um avião! Não, não, não! Não, não, não! Não tem luzes para o lado, coi! É por lá, é por lá, é por lá, é por lá. Reparem que as pessoas estavam confusas sem saber o que era aquela coisa. Mas e aí você, o que acha? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Obviamente que não se trata de drone, já por o tamanho que tem, não? Não existe drone de esse tamanho. Tinha como faz as luzes. Se vê bastante cerca porque está, repito, com o zoom ao máximo. A casa da bruxa. Dark Ghost decidiu passar a noite em uma casa de uma senhora que perdeu sua vida. Ele comentou que essa senhora fazia feitiçarias e dizem que o espírito dela permanece no local. Seunha em uma casa também. É resumir. Seja oportunidade do pequeno da rua. Ela pediu nós ligada em um momento em uma casa do solo. Amém. 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 Primeiro sem nenhuma explicação algo começou a bater nas paredes da casa. Depois um telefone que está desativado há anos começa a tocar do nada. Inimente nós nos vamos ouvir. Kacê está. Agora tem policial. Repare que no espelho aparece um estranho vulto branco. Ele aparece e desaparece em questão de segundos e espelhos servem de portais para o mundo espiritual. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Repare que o rádio comunicador dele do nada começou a detectar uma frequência como se alguém estivesse tentando se comunicar com ele. A CIDADE NO BRASIL Repare que ele estava se arrumando para sair da casa. Uma das câmeras gravou o momento em que um vulto branco aparece na porta. Parecia que alguém ou algo estava ali espiando ele. E aí você já deixou o seu like, já deixou a sua inscrição aqui no canal? Então dá aquela força, beleza? Mas se inscreve mesmo e deixa o like. A sua inscrição faz toda a diferença no canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.